Um dia, Pedro Malazartes vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa onde morava uma velha muito pão dura. Estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tem nada de comer nesta casa. Foi logo dizendo a velha. Não, a senhora entendeu mal. Eu não preciso de comida não. Só queria era uma panela emprestada e um pouco de água. Se a senhora me deixar acusar esse fogão, eu já estou satisfeito. Eu faço uma sopa de pedra maravilhosa. Eu nunca preciso de mais nada. Já fico de barriga cheia. Sopa de pedra? É. Disse ele, se abaixando para pegar uma pedra no chão. Com esta pedra aqui, eu faço a sopa mais deliciosa do mundo. E Malazartes, então, tratou de lavar bem a pedra e em seguida encheu a panela com água. Pôs a pedra dentro e botou tudo no fogo. Quando a água começou a ferver, ele provou e disse. É, até que não está tão ruim. Só não vai ficar boa mesmo, de verdade, porque não tem sal. Não seja por isso, disse a velha. Eu tenho e lhe dou uma pitada. E aí, eu tenho e lhe dou uma pitada. E aí, eu tenho e lhe dou uma pitada.